Fala, rubro-negras e rubro-negros meu coração. Hoje é dia 30 de dezembro de 2023, não só véspera da véspera do ano novo, mas também aniversário de um ídolo histórico do Flamengo. Bruno Henrique completa 33 anos nesse sábado, recebeu aí já algumas homenagens de amigos, do empresário, do Flamengo, inclusive a homenagem do Flamengo causou bastante polêmica nas redes sociais, porque tem muito torcedor extremamente incomodado em como o clube tem lidado com esse pós-renovação de um jogador tão grande na história do clube. O Flamengo e o Bruno Henrique chegaram a um acordo pela renovação em outubro, já foi uma novela, já envolveu algumas polêmicas, o Bruno Henrique bateu o pé pelos três anos de contrato, o Flamengo não quis ceder, o Palmeiras não queria ceder na verdade, o Palmeiras ficou ali azucrinando o tempo inteiro, acabou que o Flamengo cedeu, fechou por três anos de contrato, eles chegaram em acordo em outubro, só que o documento só foi assinado pelo Rodolfo Landim no dia 8 de dezembro, porque aí o Landim achou melhor ficar focado na reta final do campeonato, também observando um pouco o mercado, como era uma situação que já estava resolvida, ele foi deixando adiante e assinou o documento só no dia 8 de dezembro. Então depois da assinatura do Rodolfo Landim, criou-se a expectativa de que o Flamengo fosse oficializar a renovação do jogador, como faz com qualquer outro jogador nesses processos de renovação, de chegada, de saída, enfim, o Flamengo sempre oficializa isso nas redes sociais, mas não ocorreu isso na situação do Bruno Henrique. E teoricamente, o antigo contrato dele teria vigência até o dia 31 de dezembro, assim como o Everton Ribeiro se encerraria amanhã. Então a data 31 de dezembro era tratada como uma data limite para que o Flamengo fizesse essa oficialização, para que o Flamengo anunciasse a renovação do Bruno Henrique. E alguns torcedores criaram a expectativa também de que fosse realizado hoje esse anúncio. Até porque, como uma forma de abafar as críticas negativas, a repercussão negativa da renovação do jogador, que é justamente o que o Flamengo teme. O Flamengo até considera não anunciar essa renovação, temendo justamente uma repercussão negativa pelo tempo de contrato que foi cedido a um jogador de idade já avançada e que também não terminou a temporada vivendo o seu melhor momento, né? Muito pelo contrário, ele terminou a temporada ruim. E aí o Flamengo acha que é uma forma de preservar a imagem do jogador não anunciá-lo. E os torcedores estavam esperando que o Flamengo aproveitasse a data festiva, de aniversário mesmo, em que os torcedores estão lá dando todo o seu carinho, desejando felicidade para o jogador, para conseguir abafar essa repercussão e anunciar a renovação do jogador. Mas isso não ocorreu, então não sabemos se de fato vai acontecer. O empresário do Bruno Henrique postou uma foto hoje, parabenizando o jogador, com uma imagem que é claramente do momento da renovação. Eles estão sentados numa mesa, tem a camisa do Bruno Henrique lá de Flamengo, com o nome, com o número, uns papéis do lado, uma caneta, e eles também, como eles estão sentados na mesa, mas, evidentemente, foi no momento em que o Bruno assinou a sua extensão de contrato com o Flamengo. Então, muita gente também interpretou essa foto do empresário como ele assumiu, sabe? Ele assumiu aí à frente, anunciou nas redes sociais a renovação, e aí o Flamengo começou a trabalhar já internamente com a possibilidade de, quem sabe, anunciar essa renovação. renovação, mas ainda é um mistério. De qualquer forma, fica aqui os nossos parabéns para o Bruno Henrique, que tenha vida longa no Flamengo, que seja ainda mais feliz do que já foi esse tempo todo, que em 2024 ele consiga dar a volta por cima, eu acredito na volta por cima do jogador, e que ele ainda continue nos fazendo muito feliz, e a torcida o fazendo muito feliz. Até porque ele tem vínculo com o Flamengo agora, até dezembro de 2026. Então, tem tempo aí para viver uma história ainda mais bonita do que já viveu. Como eu já comi a apresentação, e fui emendando numa pauta, já me deixei levar completamente, eu vou seguir nesse ritmo, tá? Já vou emendar a outra com a outra, e a gente vai tocando o nosso vídeo assim, naquele esquema que vocês já sabem também. Eu trago as notícias, vocês retribuem com like e com compartilhamento, porque aí funciona para todo mundo, e todo mundo sai ganhando no vídeo de hoje. Bom, a segunda pauta que eu separei para vocês, na verdade o Bruno Henrique nem era pauta, mas a segunda desse vídeo é sobre o interesse do Flamengo em mais um jogador do Bragantino. O Flamengo que já tem uma negociação rolando algumas semanas com o Bragantino em relação ao Léo Ortiz, agora também demonstrou interesse em Juninho Capixaba, no lateral esquerdo, Juninho Capixaba. E aí esse interesse do Flamengo levanta alguns questionamentos, deixa alguns pontos de interrogação, um deles inclusive vai até linkar com a próxima pauta, só que aí vamos trabalhando por partes aqui, mas gera alguns questionamentos essa movimentação do Flamengo. Todavia, o Flamengo já demonstrou, já se pôs à disposição para investir 60 milhões em uma possível contratação do Léo Ortiz e do Juninho Capixaba. Só que também não para só nesse lado financeiro não, tá? Além desses 60 milhões que o Flamengo está disposto a pagar para o Bragantino para contar com a dupla, o Flamengo também deu um aval e avaliou como positivo a possibilidade de envolver dois jogadores que ajudariam o Bragantino em posições carentes. O Bragantino precisa de lateral direito, então o Flamengo avaliou de forma ok, positiva, envolver o Mateuzinho nessa negociação, que também era um jogador que estava cotado aí para ficar envolvido numa possível negociação com o Corinthians, né? Naquela troca entre Thiago Maia e Fausto Vera, chegou-se também a colocar o nome do Mateuzinho aí nesse meio. E aí o Flamengo, então, olhou para o Bragantino e falou, olha, se quiser o Mateuzinho, já que vocês estão com carência na lateral direita, posso ceder o jogador para vocês. E o outro é o atacante André, de 21 anos, que agora está emprestado à estrela amadora de Portugal. Também um setor aí de carência do Red Bull. Então, é esse molde que o Flamengo está disposto a arcar, a investir para contar com o Léo Ortiz e o Juninho Capixaba. 60 milhões, mais o Mateuzinho e o André. Quais são os embrólios, as questões dessa negociação? Primeiro, o próprio Bragantino, né? Não é fácil negociar com o Bragantino. As conversas com o Léo Ortiz são prova disso, né? Já vem se arrastando algumas semanas, já chegaram num acordo, aí depois tinha uma outra questão, ou era o valor, ou era a forma de pagamento. Então, é uma situação, a negociação do Léo Ortiz, é algo que tem demandado, tem exigido uma paciência do torcedor e principalmente dos dirigentes que estão negociando. Então, o Bragantino já é uma questão nessa negociação, né? Estamos falando aí de dois jogadores de destaque, de um clube que brigou ali em cima até o final do campeonato. E, além disso, o Mateuzinho também pode ser um embrólio aí nessa negociação, porque o jogador quer permanecer no Flamengo, ele só quer sair do Flamengo em caso de propostas da Europa, tá? Então, ele só pensa em sair do Flamengo, só cogita essa possibilidade indo para o velho continente, indo disputar lá o futebol europeu. Então, ainda tem esse trabalho também de convencimento ao jogador, que eu acho interessante, tá? Eu acho interessante ali para o Bragantino, acho que ele vai ter mais espaço, são novos ares para ele. A lateral direita do Flamengo já é um setor que irrita bastante o torcedor, então, eu acho que novos ares para ele, ainda mais no Bragantino, que é um time que briga ali em cima, né? É um time que dá trabalho, é um time que consegue vender muito bem também seus jogadores, enfim. Eu acho que seria um bom negócio para o Mateuzinho, mas, nesse primeiro momento, ele está zero convencido a aceitar se envolver nessa história. E aí, eu disse para vocês também lá no início, que essa movimentação em relação ao Juninho Capixaba, que foi noticiada em primeira mão pelo GE, deixava algumas questões para a gente, alguns pontos de interrogação. Então, a primeira é, ou deu errado a negociação por Matias Vinha com a Roma, né? Ou a Roma realmente está insistindo aí nos seus 10 milhões, o Flamengo não vai arcar com isso, eles não vão chegar no denominador comum. Ou o Flamengo mantém a sua negociação com Matias Vinha, acrescenta o Juninho Capixaba, justamente porque pode negociar o Ayrton Lucas. E aí, essa é a próxima pauta do nosso vídeo, porque o Ayrton Lucas tem recebido várias sondagens, tá? E a mais forte delas é uma já antiga, inclusive, né? Pelo menos é isso que a imprensa local tem dito. É uma já antiga, um clube que já tentou a contratação do Ayrton Lucas em agosto e vai investir novamente, tá? Vai insistir na possibilidade de contar com ele. E estamos falando do Aurilau, de ninguém mais, ninguém menos que Jorge Jesus. O cara que está lá fazendo história, né? Vem aí de um retrospecto de 20 vitórias consecutivas, nenhum empate, nenhuma derrota. É um recorde histórico no futebol. E o Jorge Jesus, o Aurilau, demonstra um interesse no Ayrton Lucas. No meio dessa temporada, houve até um barulhinho lá da imprensa da Arábia Saudita falando de que o negócio estava fechado, que ele seria o novo jogador do Aurilau. Os representantes do Ayrton precisaram vir publicamente se manifestar, esclarecer esses rumores e garantir a permanência dele no Flamengo. Mas, ao que tudo indica, pelo menos o nome do Ayrton tem sido muito falado na imprensa local, que o Aurilau vai investir novamente, vai tentar novamente a contratação do jogador já na abertura da janela de transferências, que é em janeiro. Corre já em janeiro, daqui a dois dias. Então, a ideia é justamente essa. Que o Aurilau volte a investir no jogador, tente a contratação do jogador, na verdade, mas também não é o único interessado. O Júlio Miguel Neto trouxe, já na manhã desse sábado, que o Ayrton Lucas tem recebido bastante sondagem de vários clubes, tá? De vários clubes. Mas, como a gente sabe também, o mundo árabe é aquele que envolve mais dinheiro, então a chance de contratar um jogador é muito mais alta, porque é muito difícil você cobrir uma proposta vinda do mundo árabe, né? Justamente pelo dinheiro que tem envolvido. De tudo, de todo caso, ainda não há nada oficial, até porque a janela de transferência não foi aberta, e é apenas uma sondagem. Então, pode ser que o Flamengo já esteja ciente da possibilidade de perder o Ayrton Lucas, que é um jogador que agrada ao mundo árabe e a outros clubes, e esteja investindo no Juninho Capixaba para chegar junto com o Matias Vinha, tá? Porque o Ayrton Lucas saindo não tem mais nenhum jogador de origem da lateral esquerda no elenco do Flamengo. Então, são duas possibilidades aí. Ou realmente não vai para frente o negócio do Vinha, e o Flamengo está vendo o Capixaba como alternativa, ou segue as negociações rolando justamente para se precaver aí de uma possível saída do Ayrton Lucas. E aí, deixa eu até voltar aqui um pouquinho, eu acabei comendo a pauta sobre o Ortiz, né? Porque eu falei do Juninho Capixaba, mas não atualizei vocês sobre o Ortiz. Também não tem muita coisa a se dizer, não tem muita atualização, mas é sempre bom a gente bater na teclazinha, né? Tá difícil, tá? A gente tinha uma expectativa, a gente falou algumas vezes sobre a expectativa de um desfecho já em 2023, não deve acontecer mesmo, vai se estender para 2024, ainda mais agora com esse novo interesse do Flamengo. Eu trouxe até uma aspa aqui, que o Vene publicou de uma fonte, né? Vindo uma fonte de confiança dele. Abre aspas. Está difícil, está travando. O problema não é nem só o valor, porque eu acho que o Flamengo chega ao valor. O problema também é a forma de pagamento, e isso também está travando, fecha aspas. Então, neste momento, a negociação por Léo Ortiz também está um pouquinho complicada, deve se arrastar por mais alguns dias ou semanas, né? Lembrando que o Flamengo se reapresenta no Ninho do Urubu no dia 8, para iniciar seus treinamentos, pensando aí já na pré-temporada. Bom, por hoje é isso, né? Essas situações todas aí envolvendo as movimentações do Flamengo. O mercado ficou um pouquinho parado por um período, agora já voltou com tudo, né? Tem nome para todo lado. Teve o Evander hoje no vídeo do Jonas Stelman. Amanhã ele vai trazer mais informações às 7 horas da manhã. Tem live às 11 para a gente debater, justamente o que eu estava falando, né? Sobre o Mateuzinho no Bragantino, se o Juninho Capsaba é um bom nome. Todas essas questões serão debatidas em live amanhã às 11 horas da manhã. Tem live no último dia do ano, o Apagar das Luzes 2023. E eu volto às 7 horas da noite com muito mais Flamengo para vocês. E eu volto às 7 horas da manhã.